Música Olá, o Memória PUC TV está no ar. Nessa edição você confere um programa diferente. Hoje nós estamos ao vivo por um motivo muito especial. A PUC TV sopra as velhinhas de 17 anos. Durante esse tempo, muitos estagiários, jornalistas, editores, cinegrafistas passaram por aqui e com isso já rolou muito aprendizado para todo mundo. O nosso estagiário Rafael Leite preparou uma reportagem especial para você conhecer um pouquinho da história do canal universitário que une as instituições de ensino PUC Minas, UFMG e UniBH. Confira! Música A ideia era, o reitor à época, o padre Geraldo Magela, ele tinha a convicção de que uma universidade do porte da PUC tinha como condição para um bom funcionamento, especialmente na área de comunicação, tinha que ter uma televisão. E já existia a lei do cabo que dizia que as universidades, se reunindo em forma de pool, poderiam criar e ocupar um canal nas operadoras de TV a cabo. Portanto, a lei já estava pronta, já garantindo a criação e o reitor quis muito bancar a criação da televisão. E isso a gente fez. A TV universitária tem um importante papel como espaço de criação de novos formatos e novas linguagens audiovisuais. Não só narrativas jornalísticas, mas hoje a gente trabalha com o audiovisual no sentido mais amplo e trabalhamos muito com produção. A PUC-TV, na comunidade acadêmica, tem uma importância enorme na divulgação dos projetos de ensino, pesquisa, extensão universitária. E ela também é um instrumento de mediação entre a universidade e a sociedade. Ela ajuda a contribuir para diminuir esse ato entre a universidade e a sociedade. A PUC-TV, na comunidade acadêmica, tem uma importância enorme na divulgação dos projetos de ensino, pesquisa, extensão universitária. A gente está comemorando esses 17 anos com apresentando uma nova programação. Uma programação com uma linguagem mais jovem, com produção de conteúdo, com uma participação mais efetiva dos nossos alunos. E uma programação que dialoga com o nosso público-alvo, que é a juventude, que é a comunidade acadêmica, tanto alunos quanto professores. Eu acho que o desafio, quando o canal universitário surgiu, foi a gente encontrar o espaço na televisão para a gente ter a nossa voz do canal universitário. E agora a gente está entrando num novo momento. Qual é o espaço do canal universitário na internet? Quais são os desafios, as novas formas de fazer, as novas narrativas, os outros olhares? É a gente tentar encontrar dentro desse novo espaço que a TV está se descobrindo, uma forma de fazer e uma forma com um olhar universitário que seja alternativa e experimental. A gente pode esperar a PUC-TV ainda melhor daqui para frente. Mais dinâmica, mais bonita, mais alegre, mais divertida, mais a cara do aluno que faz essa emissora. A PUC-TV faz parte da Universidade Católica de Minas Gerais, também conhecida como PUC-Minas. Por isso, são muitos os alunos dos cursos de comunicação que vêm fazer estágio aqui. E todos os semestres, a TV se renova e recebe estudantes cheios de boas ideias. Segundo semestre de 2015, pessoal da PUC-TV chegando, os estagiários que já são veteranos e também os novos estagiários. Aêêê! Aê! O Wellington, pra esse segundo semestre, o que você vai aprontar de diferente aqui na PUC TV? Olha, eu vim com as energias renovadas, espero fazer muitas coisas. Vamos tentar trazer coisas novas. Programas, novos quadros. Acho que agora eu queria ter uma experiência no estúdio. Esse é meu primeiro estágio na área. Estou planejando aprender muito. Estou muito ansiosa e feliz de estar aqui. Eu acho que o desafio é cada dia, né? Uma pauta nova, uma forma de escrever nova. Talvez apresentação ao vivo. Quero fazer bastante, perder o medo e evoluir. Focando na minha criatividade e sempre fazer o melhor possível. Juntar o que eu aprendo na sala de aula, na teoria, aqui na TV universitária e pra prática. Eu acho que é uma oportunidade enorme, eu quero somar aqui e também aprender muito. Tem sempre mais espaço pra mais dedicação, pra gente poder aumentar essa produção. Acho que segundo semestre tá aí, cheio de promessa e a gente pode fazer sempre o melhor. O Memória Especial 17 Anos da PUC-TV fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história dessa TV, que tenta a cada dia ser mais educativa e cidadã. Assim, eu me despeço. Aproveitando pra agradecer a toda a equipe da PUC-TV. A direção, os cinegrafistas, os jornalistas, os editores, os profissionais do controle mestre e todos aqueles que fazem com que nós, os estagiários, possamos ter um local sério e competente pra aprender. A todos vocês, o nosso mais sincero obrigado. Até a próxima. Tchau! O que são 17 anos para você? Em 17 anos, muita coisa mudou. Novas vidas surgiram. Novas histórias, vivências, tristezas e alegrias. Notícias. O jeito de se comunicar mudou. O de se falar também. Estamos mais próximos, cada vez mais. Porque 17 anos não é pouca coisa. Mas ainda há muito por vir. E nos próximos 17 anos, iremos fazer esta mesma pergunta. O que são 17 anos para você? PUC-TV Minas. Há 17 anos, uma TV informativa, diferente e educativa. O de aproximadamente 3 mil anos antes de início. Se divide em duas culturas de células no início da gestão. Tenho o privilégio de ter o gosto do exercício e vencer diariamente. Qual comida te acostuma? Eu acho que essa exposição toda dele ser autorizada a fotografar. Não é necessário que uma pessoa assinar uma folha de papel dizendo que está autorizada. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro.